Carly... José... Darly... Darly... Muau... 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 Como é que é, pessoal? Tá lá! Eu sou a Carly e hoje trago-vos o maior dos Darlings! Eu sei, pessoal, este foi o mais especialíssimo convidado que eu trouxe até hoje. Eu sei que vocês estão assim espantadíssimos, se eu sei. Eu estou a adorar! Esta Carly é divina! Eu tenho unha encarnada, ela tem unha... Branca! Branca! E faltam-lhe duas! Mas foi de propósito! Que é mais divertido! Foi de propósito! Foi para fazer pandan com as amigas! Muau... Já sabe o que é que vamos fazer hoje, Darling? Qualquer coisa! A-Metique é o que choço! Então, o desafio de hoje vai ser marca branca versus marca original! O que é que vamos comer? Vamos ficar gordas, né? Vamos ficar gordas! Mas pode só ir... Só assim... Um bocadinho... Não! Hoje vamos estar a comer tudo! Vamos comer tudo! Tudo! E depois não cabe nada! Bem, então o desafio vai ser assim... O Paulo vai-nos dar uma comida... Pode ser chocolate, pode ser batata, pode ser bolacha... De marca original e de marca branca! E o nosso objetivo é tentar descobrir qual deles é que é! Qual é que é o verdadeiro? Mas está aqui uma nota importante porque vocês não vão poder ver... Podem tocar, portanto podem eventualmente ver pela textura... Já percebemos! Mas para não estragar a maquiagem vão mesmo fechar os olhos! Experimentam! Sim, eu vou fechar os olhos! Ok, pronto! Outra nota importante! Eu nunca perco no meu canal! Não? É hoje! Portanto... Não, não, não... Eu vou ganhar! Vamos ver! Mas há uma coisa muito importante! Que eu quero experimentar acima de tudo! Seja branca, seja a verdadeira, seja a natural! Eu quero aquela que não vai alterar nada! Não vai! Aquilo vai sair logo! Logo! Vai entrar assim logo! Vai fazer isso! Vai fazer isso! Bravo! Vou ter então aqui dois pratos como vocês podem ver aqui... Fecha o olho ou é dois? Fecha, fecha! Fecha! Tira um daqui! Carly tira um daqui! Ai! Não vejo nada! Primeiro, identifiquem o... Se conseguem identificar o que é! É uma barrinha de chocolate! Hummm! Um chocolate o quê? Kinder! Quero-se comer na foto! Podes! Está aprovado! Agora o Zé vai tirar esta... E vai tentar identificar se foi a primeira ou a segunda... A marca original! Ah, sei! Isso é bom! A primeira! A original! Sem tentar alguma! A primeira original! Eu de vez em quando como muito chocolate! Quando eu como chocolate, devoro chocolate! Passam-se meses que eu não compro chocolate! Só um vacina que acertou! O vacina não experimentaram o mesmo chocolate! O primeiro foi o seu Kinder mesmo! Que é Kinder mesmo que era o verdadeiro! Era! Eu disse que era o verdadeiro! Te provaste o segundo foi o original! Mas eu toquei e era quadrado! Eu toquei o segundo! Minha querida! As coisas acontecem! Verdade! Há sempre uma rainha! Não se esqueça! Ué! Tito confusa! Eu sou rainha! No meu canal eu sou rainha! Agora no seu canal eu sou a rainha mãe! E você é a princesa! Ok! Eu aceito! Eu aceito! Próxima ronda! Ok! Carli toma! Hummm! Já dou! Está a provar? Branca ou não branca? Não quero nem saber! It's delicious! Give me! Carli tens aqui a segunda! Hummm! Esta é verdadeira! Eu também dou trocores de certezão feladão! É que me deram um segundamento? Não! Em segundo lugar! De seguida! De seguida a primeira é a original! A segunda é a original? Mas eu gostei mais da primeira mas eu acho que a segunda é a original! E o Zé acha que o quê? Eu acho que a segunda é a original, a minha! Hummm! Então já sei quem é a canina! Quem? Foi a Zé outra vez! What? Sim! Tu era a primeira original! Ah! Então pôs! A primeira sabia melhor! Mas eu achava que a segunda era a quem? Está a ver? Nem sempre! Nem sempre! Vocês vemos estudos! E não se esqueça de uma coisa! Eu nunca como batata frita! Por causa das dietas! Terceira ronda! Vamos então! A umas bolachas muito rincidas! Outra vez! Fechar os olhos! Vendadas! Isto já parece fetiche! Não é? Se não! Parem fechar os olhos! Hummm! Esta é a verdadeira! Nem preciso provar! Hummm! Hummm! Esta não é! Esta! É seguramente! Melhor! Acertaram os olhos! Ah! Ah! Bravo! Irmanas! Mua! Irmãs! Mas o Zé continua a ganhar! Põe dois pontos a nós! Acontece! A rainha tem que sempre ganhar! E não é de propósito! Nós estamos a ser reais e sinceras! Pode ler! Agora é uma bebida para ajudar! Este não! Este não! Não! Eu fiz uma carne! Este não! Ah! Este é uma verdadeira! Te dá a pesada? É! Carne! E de certeza? Mentira! De Yang uma vez! De eu ganhar outra vez! O Zé está vestim início! Como assim? Não sei! Ué 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 uó! Gostei mais! Mas se está assim, sou pobre, está a perceber, então eu só compro. Eu gosto de coisas doces. Para doces já sou eu agora, tu não? Pois é. Vão tirar agora, com a vossa mão direita, um coisinho. Vou tirar o quê? Vou tirar um ou dois. Ah, isto não sei o quê. Ok, pode já provar isso, eventualmente. O primeiro. O primeiro é o verdadeiro. Certeza? As práticas bloqueadas? O meu primeiro era melhor, seguramente. Ganharam, ganharam. Está certo, muito bem, mas há a palavra. Irmã! Não, eu perdi! Eu perdi! Não, não perdeu nada. Perdi! Ganhamos as duas. Ai, pensava que tinha o trocado. Este se acertar ganha dois pontos. Ela está a ver sua banha. Minha querida, não vale fazermos batota. Não é batota. Nós não somos batoteiras, nós somos autênticas. O MJP é verdadeiro. Como tal, nós somos autênticos. É justiça acima de tudo. Olha bem. Outra vez de olho fechado. Olho fechado. Eu vou ficar uma vaca gorda. E agora iria andar com a mão esquerda daqui. Podem provar. O meu primeiro é a melhor. Seguramente melhor. Uma delícia. Eu acho que este é mais a primeira, mas acho que a segunda é a original. Achas que a mão diria de original? O Zé acha, não é? Eu acho. Eu tenho a certeza. Só pode ser. É só. Porque tem um gosto divino. E é mais crocante. Acertaram os dois outra vez. Só faltam dois. Portanto, se o Zé acertar este... Eu perdi automaticamente. Exato. Olhos chatos. Eu acho que você está a ter um fetiche. Com certeza. Tu aqui. E o Zé aqui. São coisas que eu nunca como. O que há acontecido? Vai dar uma dentadinha? Hummm. Seguramente esta é a melhor. Vou adorar. Uma delícia de gosto e tempero. Achas que é o Zé na esquerda e tu da direita? Sim, melhor da direita. Já dou. Estão os dois errados. Era precisamente ao contrário. Ua! Impossível. Eu acho que estás a enganar. Não estou. Tenha certeza. Impossível. Aquela, era a original. Essa. É a prova de que às vezes pagamos a marca. Mentira! Eu gosto mais desta. Eu gostei mais desta. Por uma razão. Porque realmente é mais doce. E como eu gosto de doces. Doce. E eles agora, como o governo exige menos doce, para não ficarmos obesas, é natural. Ai querido, eu preciso de um coordenar. Ai, temos que lamber o dedo. Ainda bem que eu lavei a mãozinha depois de fazer xixi. Eu pareço muito pequenina, mas eu não sou. Não. O Zé tem 3 metros e eu na verdade tenho 2 e 74. Temos então só mais uma ronda. E eu queria sugerir ao Rubi. Se o Rubi quiser alguém. É o Rubi que vai desenquantar. É lindo. My angel. Venha cá. Amarelo é este. Azul é este. Azul é este. Eu também este. Venha cá, oh tio. Dê cá a beijo, oh tio. Não, estou a ensinar. Pois, está bem? Já me ensinou. E amarelo é este? Amarelo é este. Está bem? Este é azul. Olhe, como é que se diz verde em inglês? Green. 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 E amarelo? Amarelo. Yellow. 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 Não. Vou dar a um de vocês a original e ao outro a branca. E vós têm que logo identificar se acham que é já a original ou a branca. A branca. Zé, fica com esta. Ok. Podem provar. Hummm. Isso vai ser bom. Mas isto não deve ser original. Também achas que não é? Não. Mas um deles é? É este, o original. Deixa eu ver. Eu vou dizer ao Rubi. Pois é. Querido, dê-me um beijo. Agora dou-lhe, olha, rendi-me, estou rendido, rendido. Adoro você. Nunca bebo iogurte. Também não. Nunca! Mas eu nunca como boachas, eu nunca faço nada. Nem, só como batatas fritas quando estou muito a perrer. Não me deixe mais três, que não me deixe. Quando estou muito a perrer é que eu como batata frita com a Lady Betty a vermos televisão e comemos, 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 comemos. Pronto, quando nos apetece. I can't believe I lost. I am the queen. Not you sad. Thank you. Thank you me. Thank you me. Ela é o amor e é a linda de se morrer. Oh, obrigada. Bem pessoal, ao que parece, usei-se a Roma. E não costumo ser assim tão mau. Não, mas você é genial. Para mim continuará sempre, sempre a ser a Kali. Podemos ganhar, podemos perder, mas gostamos, gostamos. É verdade. O amor é assim. Subscrevam-me no meu canal, sigam-me no Instagram. Eu também vou deixar as redes sociais do Zé na minha caixa de descrição. Portanto, toca assim. José Castelo Branco. José underscore Castelo underscore Branco. Exatamente. Só que eu sempre me despeço com um beijinho. Hoje vai ser um... Um... Amém Amém. Tchau, tchau.